E aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao Busca Channel E hoje a gente vai ter um gameplay com o Toddynho Toddynho que é streamer e eu vou estar deixando o tweet dele aqui na descrição Só peço desculpas aí por alguns ruídos e por algum lag que aconteceu durante a partida Espero que vocês gostem, valeu! Nossa, tem que ser uma poste com o Toddynho Vou ajudar, pão Ah, dois Yeats Que merda Até o Harry Potter, cara Oh, tem um... O Dr.Logo tocou Tu colocou um headset solar, tu colocou um telefone É É ruim pra segurar, cara Eu vou com seu CP Ah, ok, tá fazendo WP, vai com o WP Vai com o CP, tá fazendo WP É Começou cedo, né? Começou a trollar Bom, só porque essa aqui era a derradeira Aqui, vem com a medida Vem com a medida Essa é a posição aqui, cara, tô desconfortável Onde vai, cara? Aplica a base Aplica o botão para trás Aplica o botão para trás Aplica o botão para trás Aplica o botão, cara Eita, dei na ele E agora, receita aí? Não, aqui não Aqui não Não, handler Aqui não Isso O botão, eraㅋㅋ Não tem riscos Não tem riscos Não eradicou Até o botão Olha a ajuda x2 Tirei Vai dar 5 Não vai dar 5 Não vai dar 5 Não vai dar 5 Não vai dar 5 Puxei Não, Max, Max Vai dar 5 Puxei Depois já era Samuel já era Era uma vez Era uma vez O Samuel É Deu outro lado, Samuel Morreu Ah, já era Porra Vai dar nem de brincar Calma, deixa eu Cair Só que o problema é na De água, eu já moro pra crescer Ah, cara, vou farmar essa lane aqui Não, deixa eu ter Não, vai pegando Vai pegando, vai pegando, deixa eu ter pegado Só o Light Hit Tome David e Nola zelascuroso Tomo David e Nola zelascuroso Tome Davi e Nola zelascuroso Tomeu fazer um Uiii Quase Esse... Olha isso O que o cara tá fazendo? Esse Hades é lane, pô? Não, mas ele não suportou tudo Só que ele tá acertando Pô, me respeita, cara Tá acertando Vou tentar roubar aqui, colocar aqui Eu acertei também, meu filho Ah, já era Não deixe ele seguir Ele vai morrer Aonde é que ia aparecer essa pusca, velho? Não, a gente tá acertando Não, não É merda? Morrer, sim Uhum Ai, que burro Vinha se cagando aí Comenta de novo, né? Não, não É, como é que ela não tem? 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 Nossa mão. Eu ouviu? Eu comprei, tá errado eu comprei. Eu não vendi ainda, naquela hora que eu perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Só vou vender quando eu não precisar mesmo. Eu tô nível 7. Eu tô nível 5. Eu tô nível 5. Dois, eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. o robô meu que o cara botou o base finalmente comprei o ponto eu vou comprar a botinha que era que eu tenho comprado há um tempo o ring baixando aqui que eu... ah agora é o bote mano agora vai ficar só o ring olha ele caiu? e vão dá-sumo vibre 엄마 a veure é que não sei ela vaiunion assim continua a인데 lá O que é isso? E aí E aí E aí E aí Tem um daqui três segundos Não dá E aí 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 Pega a torre E aí Orra cara Não se faz velho Coitado dos caras Deixa os caras jogar E aí E aí E aí E aí E aí Morreu E aí E aí Não falasse cara Essa é a minha parte favorita, aqui. Ah, é mentira que eu não bloqueio. Não? Tipo, eu botei a fonte em ti, cara. Na hora certa. Não, não, é isso aí. Ah, não, não, cara. Tem tempo. Ah, não, não. A gente tem que estar protegido da coisa, pô. Ah, vê que tá, viu? Ah, tava aqui embaixo, apanhando pro... Tem que ficar comigo, pô. Não, pô, mas aí tu movimentou muito rápido, cara. Não deixa eu te acompanhar. Tem que ficar do meu lado, pô. 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 Ah, desculpa, tá. A B dele ganha uma salvação, não é? A B e o Jato básico dele ganha uma salvação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mentira, velho! Mata esse carinho! Mata! 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 Nossa! Vai fugir! Bota aqui, meu filho! Vê como é bom! Fazer a Kraken! Fazer a Kraken! Não sei se tu dá! Tem que comprar a Kraken! Tem essa buzz dentro de dano! Deixa eu passar assim! Isso aqui! Ficou muito! Que? Qual foi todo? Caramba, você não morre, velho? Mata! Mata! Eu esqueceu! Ah, tá! Era o terceiro! Vamos tomar o outro! Agora vamos fazer! Vai fazer a Kraken! Mas esse pode ter... Pode ter... A visão da Kraken! Ah, tá! Tudo bom! Tem dano, cara? É! A minha habilidade pra onde, cara? Pra mim mesmo Não, eu tinha morrido Morri Ah, que droga, cara Que viajada 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 Desconto? Eu não tenho desconto, tenho 1400 ainda. Ah, vim, 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 vim. Eu vim aqui destruir. Sai, 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 sai. Aqui é. Ele tá forte, mano. Ahn? A gente tem uma torre, né? A gente tem uma torre, né? A gente vai ter que derrubar, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Tem ulti? Tem, pô. Consegue comprar item? Consegue comprar item? Não, não consigo. Tá, então vai lá, vai lá, voa lá, voa lá. Voa, 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 vai, 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 vai. Vamos segurar os desenhos. Ah, mas só que volta a coisa... Ah, o Ringo tá aqui, ó. Não, tá lá, vai lá, vai lá. Vou te fazer aqui. Eu vou morrer. O Ringo tá muito forte, cara. Ah, morrendo. Não deu tempo. Quase. Fui solado pelo lado dos dois. Caraca, solado pelo lado dos dois. Eu acho que era pro dois, voa. Ah, então não foi solado, né, cara? Tinha dois contra um. Ouro, maldito, o roro, não дал mayhão. Um ja, um ja, um ja. O Haltos Jouca Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo E não se esqueçam de se inscrever e seguir o tweet do Toddynho É isso aí, fique com Deus e até a próxima, valeu